Fala aí galera! Então galera, estou aqui nesse vídeo pra mostrar essa nova dança do Fortnite muito irada que saiu aí, bem fácil de pegar. Vou tá deixando o link do site da Epic Games aí pra você ir lá. É só você ir lá na sua conta e mandar um e-mail de verificação pra sua conta do seu e-mail e é isso. Super irada, fique com ela em câmera lenta. Tchau! Tchau!